Bom dia você em todo o Brasil. Começa agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre o censo do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e sobre a política de senhas. Você pode participar enviando perguntas e sugestões para os telefones código operadora 61379958635864 ou 5867 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br. Neste primeiro bloco vamos conversar com a doutora Carolina Estuc, que é diretora do Departamento da Rede Privada do SUAS, BRSP, e Cristina Marques, da Coordenação Geral de Serviços de Vigilância Social, DG SUAS. Acompanharemos também uma mensagem que foi gravada por Carlos Ferrari, que é o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Bom, e a gente conversa aqui agora primeiro com a Carolina para ela trazer para a gente as considerações iniciais sobre essa nossa teleconferência de hoje. Bom dia, Carolina. Bom dia, Renata. Bom dia a todos e a todas as telespectadoras. Eu trago uma saudação da Secretária Nacional de Assistência Social, Denise Colim. Ela gostaria muito de estar presente aqui hoje, mas está participando da Conferência Estadual de Assistência Social no Rio de Janeiro. E ela traz, então, uma saudação especial a todos os conselheiros, conselheiras, gestores, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. E aí, desejando que a gente tenha hoje um momento de bastante esclarecimento sobre os temas que vamos tratar aqui hoje. A gente vai tratar de dois temas que são muito importantes para o Sistema Único de Assistência Social, principalmente para a consolidação dos nossos sistemas de informação. O primeiro deles é a nova política de senhas do MDS, de um sistema chamado Sistema de Autenticação e Autorização. O segundo tema é o Censo Suas, da rede privada, que pretende mapear, então, as entidades de assistência social inscritas nos conselhos municipais em todo o país. A nova política de senhas é muito importante, Renata, porque ela traz mais segurança para as informações que são prestadas nos nossos sistemas de informação, especialmente nos questionários dos censos suas, que são questionários que visam fazer uma coleta descentralizada de dados referentes aos órgãos gestores da assistência, aos conselhos de assistência social dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, às unidades públicas de prestação de serviços de assistência social, os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que nós denominamos de CREAS. E agora, em 2011, a gente vai ter um questionário específico para as entidades de assistência social, que nós denominamos Censo da Rede Privada. Em 2010, nós já tivemos uma primeira edição deste Censo da Rede Privada, mas, naquele momento, como nós não tínhamos implementado a nova política de senhas, que é a que nós vamos explicar hoje na teleconferência, não era possível que as próprias entidades respondessem os questionários. Então, naquele momento, quem respondeu o questionário sobre as entidades foram os órgãos gestores da política de assistência, as secretarias municipais. Então, elas responderam somente sobre aquelas entidades com quem elas tinham algum convênio ou alguma forma de parceria. Naquele momento, então, em 2010, nós chegamos a informações referentes a 9.398 entidades. Este ano, em 2011, nós vamos fazer um questionário respondido diretamente pelas entidades. Então, nós vamos explicar aqui, nos próximos blocos, como as entidades vão obter suas senhas, como é que elas têm que responder o questionário, o papel que os conselhos municipais vão ter nesse processo. Então, a gente pretende mapear não só aquelas que têm convênio ou parceria, mas todas aquelas que estão inscritas nos conselhos municipais de assistência social. A nossa ideia é saber quantas são, quem elas são, o que elas fazem, em que municípios elas estão, quer dizer, que serviços elas ofertam para a população brasileira no que diz respeito à assistência social. Essas informações são muito importantes, especialmente para a Secretaria Nacional de Assistência Social, para o nosso departamento, que é da rede socioassistencial privada, porque eles vão subsidiar as nossas decisões em relação a uma série de processos que têm a ver com as entidades, como a inscrição junto aos conselhos municipais, o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, que está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, os procedimentos e os parâmetros para o reconhecimento do vínculo dessas entidades ao Sistema Único de Assistência Social, e também em relação à certificação de entidades beneficentes de assistência social. Então, todas essas informações vão ser relevantes para estruturar um acompanhamento a essa rede e pensar eventuais reordenamentos. Então, se de fato o que está acontecendo na realidade está de acordo com as normativas, e se não está, é porque precisamos apoiar essas entidades para que elas prestem isso de acordo com as normativas ou se precisamos rever as próprias normativas existentes. Então, no nosso terceiro bloco, a gente pretende explicar a sistemática de solicitação de senhas para o questionário do Censo da Rede Privada, especificamente para esse questionário, que é um pouquinho diferente da política geral de senhas, que a Cristina vai poder explicar um pouquinho melhor. E aí a gente vai poder também apresentar para vocês como as entidades vão acessar, qual é o caminho que elas têm que fazer dentro dos aplicativos do site do MDS, qual que é o calendário, quando é que a entidade solicita a senha, quando o Conselho pode validar. E aí, acho que a gente conversa um pouco mais depois. Obrigada. Bom, obrigada então, Carolina. E nesse momento, vamos então ouvir a mensagem que foi gravada por Carlos Ferrari, que é o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Olá. Eu quero cumprimentar os trabalhadores, conselheiros, gestores, usuários e entidades que fazem parte da política de assistência social. Hoje, um dia importante, que nós vamos falar do Censo Suas, essa estratégia de monitoramento, que a cada ano tem nos dados maiores subsídios para avançar na consolidação da política pública de assistência social. Essa estratégia de monitoramento que nos permite pensar em prioridades, pensar em quais investimentos e, principalmente, observar tantas conquistas já construídas por todos nós que fazemos parte dessa política. Jovem, porém sólida, graças ao esforço de todos que participam de conselhos, de conferências, enfim, que acreditam na efetividade do controle social, na efetividade da participação cidadã. Quero dizer da importância histórica desse momento em que nós vamos não só buscar informações inerentes ao controle social, diga-se de passagem de informações essas importantes, como eu já disse, para a adequação de alguns rumos e para a consolidação de tantos outros. Nesse ano, também, a gente vai ter a oportunidade de ter um retrato fiel da rede não governamental. Essa ação inédita é um pleito da sociedade civil organizada e ela só pode se dar ou está se dando graças ao desenvolvimento de um conjunto de ferramentas tecnológicas, a um conjunto de esforços do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, que permitisse geração de senhas, que permitisse a articulação entre conselhos municipais de assistência social e a sua rede, fazendo com que esse censo fosse feito numa perspectiva novamente alinhada com o controle social. Portanto, eu tenho a convicção que nós não podemos e nem devemos perder a oportunidade desse momento. Trata-se de um divisor de águas na medida em que a gente tem um cenário novo dentro da política pública de assistência social, que privilegia a primazia do Estado conforme com que estamos em lei, mas também reconhece a rede não governamental como estratégica para a evolução e para a consolidação dessa política pública. Então, eu conclamo a todos, novamente, conselheiros, trabalhadores, usuários, entidades, para que possamos fazer uma mobilização, uma multiplicação da importância desse momento, para que possamos ter adesão, para que possamos ter comprometimento e também compreensão. É óbvio, falhas técnicas vão haver ao longo do percurso, em determinado momento o sistema pode não funcionar, mas é importante que todos nós tenhamos claro a importância desse momento e nos comprometamos com tal. Quero deixar o meu abraço, os meus cumprimentos na pessoa da doutora Carolina Stuck, diretora do DRSP, a todos envolvidos nesse processo e dizer que espero em breve estar de volta para que nós possamos, juntos, dialogar e analisar os dados coletados nesse Censo 2011. Até lá. Bom, esta foi a participação especial do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Carlos Ferrari. Vamos, então, agora, ouvir as considerações iniciais de Cristina Marques, da Coordenação Geral de Serviços de Vigilância Social. Tudo bem, Cristina? Por favor. Tudo bem, Renata. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os conselheiros, trabalhadores do SUA, gestores, usuários que estão aqui nos assistindo. Estamos muito felizes de poder estar aqui nesse momento tão singular para o processo do Censo Suas, que é um processo de monitoramento que foi regulamentado por um decreto do presidente Lula no ano passado. E eu acho importante aqui da gente falar um pouco do histórico do Censo, para que as pessoas entendam onde ele começou e qual a sua importância. Então, o Censo Suas começou lá em 2007 e, naquele momento, a gente optou por conhecer, por buscar conhecer onde estavam instalados, quais eram as estruturas e como era o serviço ofertado pelos nossos centros de referência da assistência social, os CRAS. E, naquele momento, o Ministério sabia quantos CRAS eram cofinanciados, em que municípios, mas nós não tínhamos conhecimento de como essa unidade pública estava sendo implantada nos municípios e nem mesmo sabíamos que municípios já estavam, por conta própria, implantando essas unidades. Por isso, optamos, então, de fazer um Censo dos CRAS, que procurasse conhecer não só os CRAS cofinanciados, mas também pelo governo federal, mas também os CRAS cofinanciados pelos governos municipais e estaduais. E, para nossa surpresa, naquele momento, a gente conseguiu que 4 mil, por volta de 4 mil e 500 CRAS respondessem ao Censo Suas. No ano de 2009, a gente ampliou e fizemos o Censo do CRAS e das unidades da rede sócio-assistencial pública de média complexidade. Em 2010, a gente ampliou bastante o escopo do Censo, porque o Censo passou a coletar informações sobre a gestão municipal, a gestão estadual, os conselhos municipais e estaduais de assistência social, os CRAS, os CREAS e, como a Carolina já falou, também da rede privada conveniada. Então, no ano passado, a gente já teve um número significativo de questionários respondidos. A gente mapeou 6 mil e 801 CRAS, 1.590 CREAS, 9 mil e 800 entidades e tivemos uma boa resposta por parte dos órgãos gestores municipais, com alcançamos 98% dos municípios e dos conselhos por volta de 94%. Então, o nosso desafio esse ano é, principalmente, buscar atingir 100% dos órgãos gestores municipais e dos conselhos municipais e estaduais de assistência social. E o Censo, ele é muito importante, porque desde 2007, como a coleta de dado é feita descentralizada por meio de um aplicativo eletrônico, ela nos fornece dados oficiais e confiáveis, o que permite, auxilia com que os gestores, os entes federados tomem importantes decisões sobre pactuações para a melhoria da qualidade do serviço, melhoria da gestão, do controle social, melhoria das estruturas físicas das unidades, a expansão dos serviços da rede pública, sócio-assistencial, da rede privada. Enfim, o Censo tem sido um importante instrumento, um importante processo de monitoramento para consolidar o sistema. E, esse ano, a gente teve a alegria de inscrever o Censo SUA nas práticas inovadoras da ENAP, que é um prêmio que a ENAP dá todo ano. E estamos entre os 20 escolhidos. Os 20 escolhidos estão no processo ainda de avaliação e seleção das práticas, mas já temos a alegria do Censo estar entre as 20 melhores práticas inovadoras do governo federal. Obrigada, Cristina. Bom, eu agradeço demais a sua participação, Cristina. Só lembrando que, bom, a Carolina participou com a gente nesse primeiro bloco, a Cristina vai continuar com a gente no segundo bloco. Então, a gente agora vai para um breve intervalo, mas a gente volta a participar e para conversar mais sobre esse assunto. Lembrando que você pode mandar as suas sugestões, suas perguntas, suas dúvidas. Basta você enviar o e-mail ou ligar para esses números que estão aí na sua tela. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto